Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Secretaria da Educação de Camacuã comunicou na tarde desta segunda-feira que as aulas nas escolas Alfredo Jacobsen, Antônio Carlos Berta, Diego Feijó, Otto Laufer, Santo Antônio e Vicente Garcia foram canceladas nesta segunda e terça-feira devido à falta de energia elétrica na região. Já as aulas na escola 15 de setembro foram canceladas por falta de acessibilidade, pois a enxurrada cobriu a ponte, impedindo a passagem de veículos. A escola Érico Veríssimo teve o cancelamento das aulas pelo motivo da queda de uma ponte na estrada da freguesia, devido ao temporal do final de semana. O Projeto de Lei nº 59 de 2018 visa alterar dispositivos na Lei nº 2145 de 2017. O Projeto de Lei propõe a vinculação dos recursos do repasse do fundo de participação dos municípios, bem como autorizar o Poder Executivo a pagar juros para o banco que realizará empréstimo para o município. Conforme o Poder Executivo, somente depois de autorizadas as alterações propostas será efetiva a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para aquisição de usina asfáltica, máquinas e veículos rodoviários, razão pela qual estão sendo solicitadas pela Administração Municipal. Em regime de urgência, mudanças no Projeto de Lei pela Câmara Municipal. E termina nesta quinta-feira, 27 de setembro, o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral da zona onde está cadastrado. Para solicitar a segunda via do título, o eleitor deve estar em dia com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes. Multas devem ser pagas por meio da Guia de Recolhimento da União, emitida pelo cartório eleitoral e podem variar de R$ 1 a R$ 35. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com